E aí galera, beleza? Tô aqui pra mais um vídeo e dessa vez galera, vamos fazer um vídeo aqui com essa moto aqui da Rokan, da polícia. Vou tá fazendo missões de vigilante aqui no GTA. Vamos ver no que vai dar então. Vou tá aqui com ela, moto da Rokan, muito foda. Vou deixar o link dela na descrição aí pra vocês. Vou tá botando aqui em primeira pessoa e vou ativar as missões de vigilante. Vamos ver no que vai dar. Olha onde tem um carinho. Olha lá, aquele símbolo vermelho no mapa indica que tem um meliante por lá. Vamos lá ver. Vamos meter bala neles. Eu não tô usando macetes de tirar a polícia, então se a polícia ouvir eu dando tiro, ela vai vir pra cima. Mas tá de boa. Qualquer coisa, se ficar muita polícia atrapalhando muito, eu tiro. Se não, vamos com elas assim mesmo, pra cima de nós também. Acabamos de avistar ali os meliantes. Vamos chegar e meter bala neles então. Ó, 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 ó. Dá uma fomezinha, ó. Caralho. Eita, porra. Ligar a sirene aqui, né? Olha lá, outro meliante já. Vamos chegar até eles. Aqui por cima. Também que nós conhecemos a cidade toda. Estão lá em cima da ponte. Será? Então por aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Por aqui, ó, acho que eu pego eles. Ó, a polícia já vindo em cima. Uma estrela. Por aqui eu pego eles. Vou cortar caminho aqui, ó. Vou pegar eles aqui na frente, ó. Ó. Fez de cara com ele, ó. Um golzinho. Meter bala nos bandidos. Quebrar. Eita, porra. Eita, porra. Quase que o carro subiu na parede. Morreu de áudio dos meliantes. Vamos para os próximos. Perto de Downtown, em Los Santos. Vamos lá, vamos lá. Nossa motinha da Rokan. Hoje trabalhando de vigilante. Foda. Vamos para cima deles, então. Bora, bora, bora. 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 Caralhou. Uma estrela até agora. A polícia não apareceu ainda para atrapalhar. Está bem tranquilo. Cortar caminho aqui, ó. Corta o caminho pela calçada. Subo meio frio. Toca preta, jaqueta. Só para fudir do frio. Sai, sai. Está chegando. Está chegando em cima, porra. Mete bala, mete bala. Bora, bora, bora. Filha da puta. Batero, batero. Vamos descer. Ó, o manobrista roubando. Morreu todo mundo, galera. Um atrás de outro, ó. Nem deu para ler onde eles estão, mas... Eu já olho ali no mapa rapidão. Eita, porra. Não é a minha moto pegando fogo, não. Vou fazer outra moto aqui rapidão. Vamos lá, vamos lá. Calma aí, apertei o botão errado. Onde estão essas porra agora? Ah, filha da puta. Bora, tem que descer, porra. Aqui na contramão mesmo. A gente vai sirene para ver se os caras saem da frente. Filha da puta. Ah, tá de sacanagem. Ó, quase que buvou. Quase que entrou no limbo do jogo. Bora, bora, bora. Pega a moto. Bora. Entrar aqui mesmo, ó. E, cara... Eita, porra. Olha o que eles estão, ó. Estão indo para lá ou estão subindo? Estão subindo. Sai, sai. Pegamos. Ah, tá de sacanagem. Bora. Eita, porra. Estouramos o outro. Estouramos o taco, sem querer. Que merda, hein. Olha a tia zona. Bora, tia. Bora, tia. Oh, oh, oh. Filha da puta, sai. Explode, porra. Sai, tia zona. Vai lavar uma roupa. O que é que é aquele ponto amarelo? Nem eu sei. Acho que se foda. Ó. Dormelhante subindo aqui, ó. Ué. Pegar esses, filha da esposa. Pegar esses, filha da esposa. Pegar esses, filha da esposa. A polícia chegou junto, também. Pra ajudar ou pra atrapalhar, né? Ah, a polícia do caralho. Galera, eu vou tirar a polícia aqui pra não ficar atrapalhando. Senão vai ficar atrapalhando demais. Tô colocando o caminho aqui, ó. Tô no caminho pelo mato aqui. Vou sair em cima deles, ó. Ó. Morreu dois. Ó, os outros dois tão lá na frente. Não, 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 não. Volta. Explode, explode, explode. Morreu. Volta. Eita, caralho. Por aqui, eu vou cortar caminho por aqui, então. No meio do morro. Casinha ali da Catalina, quem jogou conhece. Outra porra, tá mandando draw. Ah, caralho. Passar por aqui, então. Pela casa da Catalina. Quem jogou GTA, sabe quem é. Ó. Estão aqui na cidade pequena aqui, ó. Eita, porra. Estilzão, ó. Vamos quebrar eles, vamos quebrar. Ah, não. Não vai explodir minha moto, não. Quase que eu viro na rua errado. Vou fazer até o nível 10, hein, galera. Depois, se vocês quiserem que eu faça até... Até um nível a mais, vocês comentam aí embaixo. Aí eu... Eu vou indo até... Quando der. Mas, por enquanto, estou indo até... Vou fazer até o nível 10. Estamos no nível 7, vou fazer até o nível 10. Já? Qualquer coisa, comentem aí embaixo. Que eu faço até mais do 10. 11, 12, até... Até quanto vocês quiserem. Morreu. 2, 3, morreu. Nível 8. Ó lá. Vamo em cima, vamo em cima. Passar aqui pelo mesmo caminho, ó. Estão indo por onde? Eita, porra. Eita, porra. Ah, não. Que merda, galera. Caí aqui na água, aqui no rio. Acho que por aqui dá pra sair, ó. Vou sair aqui, vou spawnar uma outra moto da polícia, rapidão, antes desse segundo acabar. Senão, não vai cancelar o bagulho. Peraí, que eu não... Tá vendo que eu saí aqui. Peraí. Peraí, que é uma moto da polícia, rapidão. Vai continuar na... A missão de vigilante. Não ativa essa porra da sirene, caralho. Ativa a porra da sirene. Bora, bora, bora. Ai, quase que eu bati. Ai, não. Eita, porra. Já ia caindo na água de novo, já. Ó, ó o porão de cristão ainda, ó. Vamo cortar caminho. Porra, eu tô dirigindo igual um maluco. Olha lá, ele tinha lá, eu avistei. Bora. Vamo quebrar, vamo quebrar. Vamo quebrar. Eita, porra. Esse foi errado. Ó, ó, ó. Aquele outro, ó. Um no outro. Foi. Porra, vai. Vai na outra cidade, isso mesmo? Tá aparecendo aí. Eita, caralho. Como é que eu bati assim? Bora, bora, bora. Pega a moto. Pega a moto. Vai na terceira cidade, então bora. Ó, ó. Eita, eu tirotei. Venha comigo. Eu tô caçado de outras pessoas. Não vai dar pra dar reforço pras polícia agora, tio. Se não ajudava, né? Ó, tem os três juntinho, ó. Vou pegar na boa, ó. Vou pegar na boa, ó. Vou pegar na boa, ó. Eita, porra. Eita, tudo mulher, ó. Morreu em geral. Morreu em geral. Vala, é vala, é vala. É vala em geral. Esse aqui também. Ficou muito perto. Sai. Bora, 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 porra. Vai mais perto, vai mais perto. Vai mais perto. Bora, morre. Não, assim, não. Parar muito perto do carro, vai. Matei. Aê. Bala. Bom, galera. Vou tá terminando o vídeo aqui agora. É... Falei que ia fazer até o nível 10. Se você gostou, comenta. Curte, compartilha. Deixa aquele like aí. E se quiser que eu faça mais até 11, 12 ou mais níveis de... Procurado deles. Você deixa o comentário aí embaixo. Já é. Valeu, falou e fui.